Isso mesmo, e olha, a gente segue aqui então com o programa da tarde, Su, pra falar sobre Kaique Brito, ele que a gente acompanhou ao longo do ano passado, finalzinho do ano passado, o acidente em que ele acabou se envolvendo, deixou muitos fãs preocupados, né, os amigos, familiares, e a gente acompanhou de perto, trouxe pra vocês atualizações, só que agora ele trouxe uma declaração inusitada sobre o que teria acontecido pós esse acidente, Su, conta pra gente. É isso, viu? Quatro meses aí depois, né, do acidente do Kaique Brito, que ele teve, na verdade, aí, entre a vida e a morte, eu até cheguei a comentar aqui que um acidente como esse, gente, realmente é pra fazer uma pausa, pra você repensar na vida, né, ver algumas coisas, refletir sobre algumas pessoas, e é muito isso mesmo que o Kaique Brito vem vivendo, né, ele disse, inclusive, que tem ficado um pouco mais, mais sensível, mais sensível, mais sensível com certas situações, né, logo após aí, mais ou menos cinco meses do acidente sofrido, né, e conforme ele vem fazendo aí, desde que recebeu o auto hospitalar, ele usou aí as redes sociais pra mandar um recadão para os seus milhares de seguidores. Dessa vez, ele fez uma reflexão sobre a vida após o atropelamento e falou em ajuda nos stories aí no Instagram, né, ele disse o seguinte, eu estou gravando esse vídeo para dizer que se você estiver precisando de ajuda, fale com alguém, não deixe esse momento passar batido e faça de uma forma que seja boa pra você, algo que te deixe leve na vida. Ele falou justamente sobre a importância de você não recusar ajuda de ninguém quando você precisa, porque acaba que muita gente tem vergonha, né, de aceitar ajuda, ou tem aquela coisa, aquele orgulho de não querer aceitar a ajuda de ninguém, e o Kaique trouxe essa reflexão justamente falando o contrário do momento aí que ele vem vivendo, que ele vem passando, que segundo ele, é um período, né, na vida dele, onde ele está bem sensível e sentindo muita coisa, assim, com uma amplitude maior, né, e ele fez os vídeos nas redes sociais do seu Instagram, a gente acompanha, depois a gente comenta, olha só. Oi, tudo bem? Olha só, estou gravando esse vídeo para dizer que se você estiver precisando de ajuda, fale com alguém, tá? Não deixe esse momento passar, faça de uma forma que seja boa, bom pra você e que te deixe leve na vida. Eu estou dizendo isso porque comigo, antes do fato do acidente, eu sempre fui uma pessoa de bem com a vida, até falava, por que você está de mal com a vida, a vida é maravilhosa, é boa pra ser vivida, e realmente é. Mas depois do fato, eu consegui ficar mais sensitivo de uma forma que parece que onde eu ando tem um buraco na minha frente, e eu sei que isso é um momento, todo mundo passa, quando passa por alguma situação inesperada, passa por isso, né, então, fale com alguém, fique forte, fique bem, porque na vida tudo passa. O caminho do bem e do mal vai existir todo dia, cabe a nós como vamos lidar, né? Um beijo, cuide-se. Tá aí, esse relato aí do Kaique Brito, é altamente reflexivo, né, e inspirador também, porque na verdade, acredito que muita coisa na vida, a gente só começa a prestar atenção e a dar valor, quando a gente se encontra no estado como ele chegou ali, entre a vida e a morte, quando a gente faz aquela reflexão, o que realmente vale a pena, né? Quem eu tenho aqui do meu lado, quem teve comigo aqui do meu lado durante o acidente? Então, acredito que você fica realmente mais sensitivo, mais emotivo, algumas emoções, né, mais aflo da pele ali, acredito que é normal, esse período, né, faz pouco tempo, inclusive, do acidente, pouco mais aí de cinco meses, ficam seus traumas, os medos e tudo isso que envolve, né, de pessoas, de sentimento em torno do que aconteceu. É impossível não passar por um momento em que ele passou e esteve internado durante vários dias na UTI, aquela situação realmente onde você vê, se vê entre a vida e a morte, e aí você tem essa nova oportunidade, né, de voltar, de estar realmente no seio familiar, com as pessoas que você ama, de enxergar a vida de uma outra forma, né, Marisa? Coisas que antes você não valorizava, você passa a ter uma atenção maior, valorizar mais, coisas que você supervalorizava, você vê que não tinha tanta importância assim, né, que o que de fato vai levar, né, o que a gente vai levar ali, são as experiências que a gente teve ao lado das pessoas que a gente gosta, porque muitas vezes a gente se doa 100% no trabalho, preocupação, contas, estresse, que tudo isso, afinal, faz parte da nossa rotina, né, mas o que não pode é tirar a nossa paz, o que não pode é ser maior do que a nossa família, as pessoas que a gente ama, o nosso bem-estar. E aí, eu acho que o Kaique vem também fazendo todo esse momento pra reavaliar a sua vida e a sua forma de enxergar, né, é isso, Marisa? É isso, viu, eu acho também, Val, assim, costumo dizer, pode ser uma visão positiva demais da vida, mas eu prefiro trabalhar com esse posicionamento, de que tudo que acontece de ruim na nossa vida, na verdade, é um chamado pra que a gente possa estar mais próximo, muitas vezes, da gente mesmo. Na correria do dia a dia, a gente vai se colocando e colocando fé em tantas coisas materiais, em tantas pessoas, muitas vezes, que nem estão ali por você, e aí, quando você passa por um momento de tribulação, que foi o que aconteceu na vida do Kaique, né, você enxerga que, na verdade, nada daquilo ali tem sentido, na verdade, o sentido da vida é outro, então, assim, é bem complicado, é bem delicado, né, a gente percebe que ele apresenta aí essa sequela, dessa questão emocional tá um pouco desregulada, ele mesmo fala isso abertamente, né, no vídeo. Então, assim, é você lidar com isso da maneira mais positiva possível, mesmo que você não veja esperança, mesmo que você não entenda por que aconteceu aquilo, mas a única forma de você sair desse buraco que ele diz que sempre encontra em todo lugar que ele vai, ele precisa, né, dar esse passo importante de compreender que o que vale de verdade na vida é aquilo que a gente planta, é aquele amor, é as pessoas que estão ao nosso lado, são os nossos amigos, é a nossa família, e eu espero que fique tudo bem com ele, que logo, logo ele volte ao normal, volte, inclusive, as telinhas também, eu espero que em breve ele esteja juntinho nas telinhas com a gente, viu? É isso mesmo, a gente torce realmente pela total recuperação dele, que é um grande ator, né, já fez grandes obras nas telenovelas, no cinema, e logo, logo estará de volta aí com a sua arte pra todos nós. Olha, mas agora eu tenho um recado todo especial pra você de todo o Brasil.